Meninas e meninas, tudo bem? Depois de uma crise, né, da coluna, na coluna eu tô voltando, tá? Tô fazendo uma peça linda hoje pra agradecer os 100 mil inscritos do meu canal. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal, tá? E você que ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever. Então, nós vamos fazer essa peça. É um porta-rolo de papel higiênico. Gente, é muito rápido de fazer, tá? Então, vamos começar. Vamos precisar de quatro peças, eu tô usando o tricoline, tá? Dessa aqui, peça principal, né? De 72 por 13 centímetros. Quatro peças. Para fazer a flor, as flores, nós vamos precisar de quatro, tá? Eu já fiz três. Eu tô com os moldes aqui, que eu vou deixar a foto pra vocês. Quem tiver interesse, fica no... O link tá aqui abaixo, tá? É o grupo Lulamper Moldes, no Facebook. Só é clicar no link aqui e pedir participação, que eu aprovo. Seis centímetros e meio de diâmetro, pro miolo. Pra flor. Quatro centímetros e meio de altura. E aqui embaixo, tem três centímetros. A folha... Tem de altura... Cinco centímetros e meio. E aqui embaixo, dois centímetros. Só pra vocês terem uma base, tá? Então, folha, nós vamos precisar de oito. Três, seis, oito. Eu já tenho aqui. Deixa eu dizer pra vocês como é que eu fiz, olha. Peguei o tecido dobrado direito com direito. Risquei a folha. Tá? Costurei, desvirei. Coloquei um pouquinho de manta... Fibra siliconizada, né? Que é enchimento aqui dentro. Um pouquinho. Só que isso aí é opcional, tá gente? Se quem não quiser, não faz assim. E fiz uma costurinha aqui no meio, olha. Em todas as folhas. Tá? Pra fazer o miolo... Eu cortei do mesmo tamanho. Pra fazer as pétalas... Eu risquei. Observe aqui, eu risquei. Né? E costurei. Aqui eu cortei do mesmo tamanho aqui. Só que nas laterais eu deixei... Eu deixei folga pra costura. Deixei meio centímetro, tá? Só. Pra quando virar, ela pegar o formato direitinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos desvirar também. Observe que cada flor tem cinco pétalas, tá? Pra cada uma flor, você vai precisar cinco pétalas e dois miolos. Assim. Aí, nós vamos colocar o enchimento. Não é preciso encher muito, tá? Que fique dura. Tem que ficar fofinha. Pronto. Fica assim. São cinco. Tá aqui, olha. Tem as cinco já. Pra fazer o miolo, eu faço isso, ó. É um fuchiquinho, um franze e enche. Vai fazer isso nos dois. Eu vou colocar nas laterais da peça, só pra dar uma vida, né? Colocar esse, essa cianinha. Isso é opcional, tá? Quem não tiver, faz só com costura sem a cianinha. E a parte que eu vou pendurar, puxa saco. Desculpa. O porta-papel higiênico, eu vou, eu cortei aqui um viés. Cortei 15 centímetros por três de largura. dobra as laterais, dobra no meio, tá? Assim. Aí, antes de colocar lá, nós vamos fazer uma costura aqui, ó. Vamos abrir aqui essas partezinhas que tá dobrada. E fazer uma costurinha aqui, tá? Costura, vai ficar assim, né? Depois de costurar. Tá? Aí, nós vamos só dobrar. Depois que costurar lá, e passar uma costurinha aqui pra prender as laterais. Pra fazer essa parte aqui, são quatro peças, vocês vão fazer isso, pra fazer essa entradinha. Vocês vão pegar a peça, dobrar aqui, olha. Um lado só, tá? Tô dobrando. Vai medir Dessa base pra cá, oito centímetros. E dessa base pra cá, dois centímetros. E vamos fazer isso. Só é fazer isso aqui, ó. Pronto. E vamos cortar. Vai fazer isso nas quatro peças. Dá uma arrumadinha aqui na lateral, pra não ficar bricudinho. Pronto. Agora eu vou fazer isso. Vou pegar essas peças, aqui, direito com direito. Olha, tô pegando a peça aonde eu cortei, tá? Essa peça que eu fiz esse formato aqui. Vou passar pezinho de máquina. Pegue essa outra aqui, direito com direito, e vou passar um pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, eu vou fazer isso. vou abrir as duas peças que eu juntei. E vou colocar direito com direito. Olha, já costurei as duas aqui, né? Já aprendi, tô colocando direito com direito. e vou costurar nas duas laterais. É muito simples, tá, gente, essa peça. Eu vou costurar nas duas laterais. No meu caso, eu vou colocar a cianinha. Tá? Eu vou colocar a cianinha aqui. pra dentro e vou coloco bem rente nessa parte aqui, a cianinha, pra quem for usar, né? E vou passar um pezinho de máquina em toda a lateral, nas duas laterais, ok? Olha, ficou assim. Tá aqui aquela emenda que eu fiz, né? E aí, nas laterais, eu coloquei a cianinha, desvirei num lado. Apenas numa ponta. Eu já fiz uma costura aqui pra prender as duas partes. E do outro lado, tá aqui, ó. Eu virei um centímetro pra dentro. Aí, eu vou fazer isso aqui. Esse lado que eu só passei a costura, eu vou colocar por dentro desse aqui. Assim. Fica bem certinho, tá? Arruma bem, coloca um centímetro também pra dentro só dessa outra parte aqui. Assim. Ajeita bem, gente, que é pra ficar bem retinho, tá? Fica assim. aí, eu vou passar uma costura bem rente. Quando eu passo a costura aqui, já vai prendendo a parte de trás também. Vou colocar bem aqui pra dentro. Então, prendeu isso aqui, aí, eu vou começar passando uma costura bem rente nas duas laterais, tá? Então, vamos lá. a costura. A costura a costura Vamos lá. Ficou assim, tá? Passei as costuras nas laterais. Essa aqui é aquela emenda, né, que vai ficar pra parte de cima. Agora, vamos medir. Dessa base pra cá, 20 centímetros. Da onde eu marquei 20... Deixa eu ver aqui se aí... É. Vamos marcar mais 20, olha. Daqui de onde eu marquei, pra cá, 20. Daqui pra cá, mais 20. E dessa emenda, aonde vai ficar a parte de cima pra baixo, vamos medir 1,5 centímetro. Pronto. Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos marcando. Eu tô fazendo com aquela canetinha que apaga pro ferro, tá? Aqui. Aqui. E aqui. Eu vou passar uma costura aqui, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Passar outra aqui, aqui nessa parte de cima, que eu marquei 1,5 centímetro também. Agora, vamos pra outra parte. Vamos pra flor. Eu tô aqui com dois miolos, tá aqui. Observe como é que fica. Assim. Vamos fazer isso. Vamos pegar... Essas pétalas e começar assim. Começa por cima, vem franzindo. E sai também por cima. E vamos fazendo assim todas, tá? Pronto. Terminei a quinta. Agora, a primeira que eu comecei, eu coloco aqui por baixo a agulha e vou fechar pra unir. Tá? Deixa eu ver aqui como é que... Pronto. Não fecha muito, tá, gente? Tem que ficar uma abertura aqui, bem no meio, olha. Fica assim. Fica essa abertura. Agora, eu vou passar novamente a costura. A agulha, né? E vou dar três voltinhas. Voltinhas. Pronto. Fica assim. Aí, a gente dá uma arrumadinha nesses franzidos. Ela vai pegar jeito, olha, fica assim. Depois que colocar a parte do meio, que é o miolo. Pronto. Pronto. Agora, vamos colocar o miolo. Tá aqui. Esse aqui, já deixei até com a agulha. Eu franzi, dei o nozinho e não tirei. Aí, olha, quem quiser colar com cola de tecido, pode. Eu costuro. O que é que eu faço aqui? Eu vou costurando em toda a volta, prendendo... Esse miolo. Eu prendo embaixo, que é pra não aparecer a costura. Deixa eu colocar aqui. A agulha que saiu aqui, que quebrou. Pronto. Já costurei, agora eu vou sair aqui embaixo. Dou um nozinho. Agora, eu aproveito a mesma linha e vou colocar essa outra aqui. E aí, olha... Terminei aqui, dou duas voltinhas Pronto Vou sair com a linha aqui por cima Depois eu corto, pronto Mais uma pronta Com as quatro E as folhinhas Agora eu vou costurar Essa parte aqui e a gente já dá continuidade, tá? A gente ficou assim Aqui é onde vai, né, o rolo São três rolos Observe que essa costura Fica pra baixo Tá? Assim eu vou colocar os três rolos Mas antes Nós vamos colocar a parte de cima Eu vou colocar Tá aqui Olha essa partezinha de 15 cm Que eu falei por três de largura, né? Dobri as laterais e aqui Eu vou prender Olha, quem não quiser, sabe aquelas Cordinhas São Francisco Coloca uma cordinha São Francisco Dá um nó e deixa aqui pra dentro Eu tô colocando esse rosinha Pra combinar com 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 a cianinha Tô fazendo assim, ó Nesse caso aqui Quem quiser colocar a cordinha Eu acho que é até mais fácil, tá? Aí eu vou fazer isso, olha Vou pegar essas duas partes aqui Que eu tinha falado pra vocês E vou juntar e passar uma costura Um pezinho de máquina Eu não vou nem passar a costurinha Nas laterais Porque é tão fininho Que nem tem necessidade Vou fazer aqui, ó Vou passar uma costurinha E dobro novamente E só faço passar ferro Tá? E aqui ele Vai enrugar direitinho, ó Depois eu mostro pra vocês Aqui Aí depois que eu fiz isso Eu já vou posicionar Essas flores Olha, por exemplo Nessa parte aqui de cima, né? Aqui eu marquei os 20 centímetros Eu vou colocar essa aqui Eu vou costurar, tá? Ela E vou colocando, tá? Vocês podem colocar fuchico, gente Quem achar mais fácil Coloca um fuchiquinho, olha Aí eu vou posicionar essa aqui Vou posicionar essa outra aqui Essa amarelinha Sempre no meio, tá? Centralizando E essa outra aqui E colocando as folhinhas Quem achar melhor o fuchico Coloca o fuchico Isso aqui são ideias, né, gente? Também você não pode Ah, eu tenho que fazer igual a Lua Quem quiser faz Senão só é criar, né? Inovar Olha, vai ficar assim Aí eu puxo essa água Já vai estar pronto Tá bom? Pronto, gente Ficou assim Ó, vejam que peça rápida de fazer E ficou linda E tem várias opções Aqui vocês podem colocar uma flor de girassol Fuchico Fuchico Enfim Né? A ideia tá aqui Olha como é que ficou aqui na lateral Uma peça muito linda E aqui em cima Eu coloquei É... E costurei Tá? Eu fidei costurando Eu falei que não ia costurar, né? Mas eu costurei pra juntar as duas partezinhas Olha, ficou linda a peça Tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Grande beijo Tchau